Em uma audiolaboratória de química, a professora propôs a realização da eletrólise da água. Opa, eletrólise da água, eu ia falar já, que é a quebra por ação de uma corrente elétrica. Após a montagem, então ele desenhou para mim o esquema, eu tenho um gerador de corrente contínua e uma solução de sulfato de sódio. Após a montagem de uma aparelhagem com a da figura acima e antes de iniciar a eletrólise, a professora perguntou aos seus alunos qual dos dois gases gerados no processo eles esperavam recolher em maior volume. Um dos alunos respondeu, gás oxigênio, deve ocupar maior volume, desculpa, pois seus átomos têm oito prótons e oito elétrons, além dos nêutrons, e portanto são maiores que os átomos de hidrogênio. Óbvio que em sua imensa maioria tem apenas um próton e um elétron. Pô, faz sentido o que ele falou, né? Observou-se, porém, que decorridos alguns minutos, o volume de hidrogênio recolhido era o dobro do volume de oxigênio. E essa proporção se manteve no decorrer da eletrólise, de acordo com a seguinte equação química. Então, deu para mim a eletrólise da água, tá? H2O líquido vira H2 mais O2. E aí a pergunta vai ser a seguinte, aqui, é uma questão aberta. Aqui não é volts não, tá, gente? Aqui foi um erro da própria questão que eu peguei lá. Aqui é 2 volts de volume, tá? Então, beleza. Ah, considerando a observação experimental, considerando que a observação experimental não corresponde à expectativa do aluno, explique por que a resposta dada por ele está incorreta. Mano, simples. A questão que existe aqui, primeiro vamos avaliar o que aconteceu, né? Se eu tenho aqui uma solução de sulfato de sódio, então eu vou ter Na mais SO4 2 menos OH mais e OH menos. Aí eu vou lembrar um pouco de eletrólise. Eita, até agarrou. Da questão de prioridade de descarga dos íons, né? Entre o sódio e o hidrogênio, lembra uma coisa, os dois vão ser os cátions. São aqueles que podem vir para o cátodo sofrer redução. Cátodo chama cátodo porque o cátion vai pra lá, tá? Então a parada é a seguinte, dos dois aqui, quem tem a maior tendência de sofrer redução é o hidrogênio. Por que mesmo? Porque lembra que o sódio tem uma mobilidade menor e também tem um potencial de redução bem pequeno. O sódio não quer reduzir, o sódio quer oxidar, metal alcalino. Então o hidrogênio tem a prioridade aqui. E, você que quiser lembrar disso, ainda dá pra lembrar do seguinte jeito, ó. Metais, prioridade vai ser metais comuns, depois hidrogênio. Metais nobres, desculpa, depois hidrogênio, depois metais comuns, depois metais quaisquer. E aqui, nos ânions, né? A prioridade vai ser primeiro os ânions não oxigenados, depois hidroxila, depois os ânions oxigenados no geral. Tô resumindo rapidamente aqui pra você. Então, aqui nessa parada aqui, a hidroxila tem prioridade de descarga de ir para o ânodo oxidar-se frente ao meu amigo cátion. Meu amigo sulfato, desculpa. Então, por isso que vai acontecer a eletrólise da água aí. O Na e o SO4 são só ali só pra transmitir corrente elétrica, pra ajudar a transmitir corrente elétrica, aumentar a condutibilidade elétrica do meio, tá? E aí, o que acontece? Nessa parada, eu vou ter, então, a semirreação de redução, que vai ser o H⁺, aquoso, ganhando elétron e virando H. Só que não existe H. Então, tem que ser 2H⁺, 2 elétrons pra formar H₂. H sozinho não rola. Enquanto a semirreação de oxidação vai ser o OH⁻, perdendo 2 elétrons e formando O₂ mais... Bom, tem que ter hidrogênio também, não tem que formar água aqui, que é o único jeito que vai rolar. Então, tem que ter 2 hidroxilas, porque tem que formar 2 elétrons também. 2 negativos de um lado, 2 negativos do outro. E aí, pra balancear a parada, tem que ter 0,5 mol de oxigênio. Quando eu faço isso aqui, isso aqui são semirreações que você tem que saber, tá, gente? A semirreação de redução de oxidação dos íons da água, H⁺ e H⁻, você tem que saber pra eletrólise. A equação global dessa parada vai dar pra mim o seguinte, vamos fazer o corte aqui, ó. Só isso, né? Então, vai dar o seguinte, ó. Duas águas, que é 2H⁺ mais 2OH⁻, vão virar 0,5 mol de O₂ mais H₂. Dá de eu errar aqui, né? É o seguinte, é uma água só. Cadê? Ah, o apagador tá aqui. Porque aqui no meu caso, eu posso cortar essa água aqui, ó. É, que é legal. A mesma coisa de baixo, tá? Corto um H⁺ e um H⁻ com uma água. Pra ficar só H₂O. Dá certo fazer assim. Do jeito que eu escrevi, do jeito que eu escrevi ali embaixo, é a mesma coisa. Só que o motor multiplicado por 2, a equação, não tá errado. O que acontece aqui? O que o aluno pensou não faz sentido. Porque pra gases que comportam-se como ideais, principalmente, o volume molar, ele independe da massa do gás. Da massa molar. Depende somente da pressão e da temperatura, basicamente. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Realizando a letra A. Considerando que a observação experimental não corresponde à expectativa do aluno, como ele já falou que não corresponde, explique por que a resposta dada por ele está incorreta. Mano, está incorreta por quê? O volume é uma função da pressão e da temperatura para gases. Ou, se eu pensar em termos de lei de Avogadro, o volume molar é proporcional ao número de mols. Olha lá, o volume molar é ótimo, lógico que é, né? O volume de um gás é proporcional ao número de mols. Então, se eu formo o dobro de mols de hidrogênio do que de oxigênio, é esperado que eu vá ter mais volume de hidrogênio formado do que de oxigênio, que foi o que aconteceu de verdade. Beleza? Então, letra A, chuchuquinha. Agora, A, B, eu acho mais fácil que A. Posteriormente, o aluno perguntou à professora se a eletrólise da água ocorreria caso a solução aquosa de sulfato de sódio fosse substituída por outra. Em vez de responder diretamente, a professora sugeriu que o estudante repetisse o experimento, porém substituindo a solução aquosa de sulfato de sódio para uma solução aquosa de sacarose. Hum... Aí sim, hein? O que o aluno observaria ao realizar o novo experimento? Mano, observaria nada. A minha querida e amada sacarose, nome chique para açúcar, é uma substância molecular. E se você lembrar um pouquinho lá da parte de soluções, substâncias moleculares são substâncias que formam soluções não eletrolíticas. Se a solução não é eletrolítica, não transporta a corrente elétrica. Se não transporta a corrente elétrica, não conduz, né? Como é que eu vou ter a corrente que sai do gerador passando pela solução para poder quebrar as moléculas de água, lembrando que a água também é molecular? Vai ter uma pequeniníssima fração acontecendo de eletrólise, mas é quase imperceptível, tá? Porque a condutividade da água e do açúcar é muito, muito, muito baixa, tá? Nada é 0% condutor, tá? Tem sempre uma faisquinha de condução, mas não dá para acontecer o processo. Então, o problema está no soluto que formaria uma solução não eletrolítica. Então, uma questão de eletrólise que envolve também muito bem a parte de soluções e o conceito de solução eletrolítica e não eletrolítica. Frenético.